Oi, meus amores, como vocês estão? Espero que muito, muito bem. E hoje eu vim mostrar pra vocês o que tem no meu Z Flip 3, porque sim, vocês me pedem bastante esse tipo de vídeo. E eu já fiz do iPhone, agora eu vou fazer do Z Flip 3 pra vocês verem comigo o que eu tenho no meu Z Flip 3. Então, vocês já conhecem o aparelho, ele é maravilhoso. Pra quem me pergunta, ai Lu, você está gostando, o que você está achando do aparelho? Meus amores, eu sim, estou amando, ele é muito bom, ele é muito pequeno, ele é muito prático. Então, eu amo, sim, ele é muito lindo. Eu não tenho nada de ruim pra falar, a não ser que a bateria é meio ruim, sim. A bateria poderia ser melhor, mas é só esse ponto, meus amores, é só a bateria, o resto ele é perfeito de verdade. Então, vamos a ele, né, vamos ver o que tem no meu Z Flip 3. Então, aqui nós temos, né, 37% de bateria, né, enfim, 9h23 da noite. Nós damos dois toquinhos e ele vem pras notificações. Então, aqui eu coloquei esse bichinho aqui, é um papel de parede que eu coloquei, ó, que é um bichinho bem fofo. É uma paca, né, filha? Eu não sei. Acho que é uma paca. Acho que é assim que fala, ó. Enfim, abrindo aqui, nós vamos ao mesmo papel de parede do iPhone, como vocês já viram anteriormente. Então, eu vou desbloquear ele aqui com a digital, é muito rápido, ó. Vocês viram? Eu vou bloquear novamente pra vocês... Pera aí. Pra vocês verem como é muito rápido, ó. Eu encosto ali, eu encosto, ele já desbloqueia, é instantâneo, é muito rápido. Então, vamos a ele, meus amores. Aqui nós temos calendário, aqui nós temos o tempo, calculadora, mensagem, mensager, que é do Facebook, TikTok, Trovo, Twitch. Aqui nós temos tradutor e aqui nós temos meus editores de foto. FaceTune, gente, eu já vou deletar, eu deletei do outro, porque esse aqui não uso mais, não funciona mais aqui. FaceTune 2, Viscocamp, Pinterest, FaceApp, Picolage, Retoshi, esse aqui eu vou... Meu Deus. PicArt, PicArt. Acho que é assim que fala. PicArt. Deixa eu ver. É, enfim. Então, depois da edição de fotos, nós temos compras. Então, aqui Magalu, Kabum, Mercado Livre, Americana, Xame Digital, Amazon Shopping, AliExpress, Ebay. Aqui do lado da compras, nós temos Play Music e Spotify. Aqui nós temos aplicativo de câmbio, né, como no iPhone também. Os mesmos aplicativos que eu tenho no iPhone, eu tenho aqui. Aqui vocês podem ver que eu tenho um pouquinho mais, né, que no iPhone, mas é basicamente os mesmos. Editor de vídeos, Rotate Vídeo, Filmora Go, Vídeo do InShot, Google Play Filmes e o Amerigo. O Amerigo tá aqui também. Só que vocês sabem que na plataforma do Android não é tão complicado assim baixar vídeos do, enfim, do Google, enfim. Não é complicado, mas eu tenho também aqui o Amerigo. Onde paramos? Agora sim, Play Story, Galeria, Câmera, YouTube. Aqui nós temos o estúdio do YouTube e o YouTube propriamente dito aqui. Aqui nós temos Banco, UE, BB, Mercado Pago. Aqui está o Mercado Pago certinho, deveria estar lá no iPhone, né, depois eu vou arrumar. Banrisul, Caixa Tem, Santander, Nubank, PicPay. Aqui nós temos Twitter, Telegram, Facebook, Instagram. Aqui o telefone pra ligar, né. Aqui nós temos o e-mail. Aqui são os ajustes, no caso as configurações. Aqui nós temos o navegador, tá. E aqui nós temos o WhatsApp. Mudando aqui. Ah, meus amores, antes que eu esqueça, tá. Daqui a pouquinho eu mostro pra vocês o aplicativo que eu uso pra fazer esses widgets, tá. Esses aqui, daqui a pouquinho eu mostro. Que são esses aqui também. Então aqui nós temos iFood. São frases que eu sigo pra mim, tá, meus amores. Então, enfim. iFood, Delivermute, Mapas. Maps, Waze. Opa. Uber, nós temos 99 e Uber. Aqui nós temos também aplicativos das operadoras. Oi Wi-Fi, Minha Oi, Vivo, Claro Móvel, Vivo App, Asmundo Oi. Aqui nós temos internet, Google e Chrome. Aqui nós temos os Discord e a Steam. Aqui nós temos o aplicativo de notificações, que eu uso, quer dizer, nesse aparelho eu não uso tanto. Eu usava mais realmente no Note, na linha Note. Nesse aqui eu não uso, esse aplicativo aqui, que ele ficava... Uso até, eu configurei pra usar, mas assim, né, não é como a tela dele é fechada, aparecem as notificações ali, mas enfim, né, eu acabo sempre abrindo pra olhar e tal. Mas ele funciona perfeitamente no Z Flip também, tá, meus amores. Ah, e aqui nós temos o Widgets. Tem o Kumo e o Widgets 14. Eu uso esse aqui, tá, pra fazer esses... Que vocês viram ali, aqueles dois, três... Enfim, os Widgets que vocês verem aqui no Z Flip 3, eles foram feitos nesse Widgets aqui, ó. O Widget 14, tá? Pra vocês saberem aí. Tem Speedtest, Meus Arquivos, Sky, Disney+, Disney+, Netflix, Prime Video, Globoplay, Play+, Direct Go, Mensagens, Internet... Ah, isso aqui é um aplicativo de bloquear também, que é um aplicativo bem bom, que eu uso jogando esse jogo aqui, que é o Identify, como vocês viram no iPhone, onde eu gosto bastante. Então, eu acabo... Ah, eu baixei esse aplicativo aqui pra testar e gostei. Ele bloqueia todas as outras coisas também e manda só internet pro jogo, então gostei. Roblox, aí tem Bixby, Mensagens, Play Games, aqui tem a carteira digital, Samsung Notes, que aqui também dá pra fazer... Dá pra anotar coisas e tal, né? Bem legal. Galaxy Story, aqui nós temos o Watch Active, que é o watch que eu tenho da Samsung, né? Que vocês sabem, o Facer, que tem vários temas ali, né? Enfim, temos aqui Galaxy Rable, né? E o Samsung, o Hell, acho que é Hell. E, sem parar também, Office, CapCut, Home, Line, Zoom, Game Launcher, Samsung... Esses aplicativos aqui, geralmente, são os que eu não uso tanto, tá, meus amores? Então, são aplicativos que estão aqui, são da Samsung mesmo, que já estavam no aparelho, que eu não uso tanto, então, enfim... Não vou nem entrar em muitos detalhes, porque eu não uso. Contatos... Esse aqui é o... Não sei que aplicativo é... Não lembro que aplicativo é esse. Enfim, meus amores... Mas tem o Wi-Fi Analyzer, tem o Windows Deck, Desktop, Dicas, Educação Adventista, que é do Colégio das Crianças, tem Jogos... Aí tem Castle Crush, Among Us... Among Us... Among Us... Among Us... Among Us... Eu baixei por conta das crianças também, tem Angry Birds, Buraco On, Mario Run... E esse aqui, como é que fala, filha? Eu não sei também... Mas esse aqui é a minhoca, que o Ike adora, né? O Ike adora esse joguinho da minhoca. Tem o teclado, o rastreio dos correios... E aqui tem o Galaxy Shopping, também, se quiser comprar alguma coisa, eu posso comprar direto por aqui... Analytics, tem Smart Switch, que é pra trocar, né? Quando tu compra um aparelho, tu coloca um do lado do outro, ele troca, daí coloca todas as coisas que tu tem num aparelho, num aparelho novo. Esse aplicativo aqui é bem legal. Se eu não me engano, é isso. Samsung Pass, Outlook, Keep My Notes, armazenamento, vamos ver que tem um... Ah, o OneDrive, o Wear More, não sei se é assim que fala, o Wear More, mas deve ser, enfim. Tem o Google, Drive e Fotos. Aqui nós temos o SUS, Coronavírus SUS e Connect SUS. E aqui nós temos o relógio, documentos, Bomberman Game, enfim, meu amor. Aquele lado é bombinha. É, um joguinho de bombinha que eu adoro também. Tem o futebol, que dá pra ver também o futebol por aqui. Então é isso, meus amores, ó. É isso que eu tenho no meu Z Flip 3. Olhem que show. Enfim, deixa eu mostrar aqui direitinho pra vocês. Ó, eu espero que vocês tenham gostado, tá, desse vídeo. Olha como ele fica aberto. Assim. Cases, meus amores, antes que você perguntar, Ai, Lu, cases, eu não comprei, porque não tem cases por aqui, a não ser a da Samsung. Enfim, as cases da Samsung são caríssimas, eu não vou comprar, porque de repente daqui a pouco eu troco, daí, né, eu tenho um monte de cases de R$400,00. Mas, então, meus amores, eu não vou comprar cases, a não ser que eu ache, assim, por um preço bom, ou se eu ganhar de presente, enfim, mas eu comprar, não vou. Então, é isso, meus amores. Eu estou usando a case que eu comprei lá na Vivo, que é uma case que é da Samsung, eu paguei bem caro, mas ele tem que ter uma proteção, né? Então, eu optei em pegar essa, que era a única que tinha, era transparente, então, mostra toda a beleza do telefone, enfim, né? E... E usar só essa, porque, né, não tinha opção, não tinha uma outra opção, então, foi por isso que eu optei em pegar essa aqui, que é transparente. Mas é isso, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não esqueçam de deixar um like, que me ajuda bastante, compartilhar com os amigos, direm lá no meu Instagram, me seguirem lá, que é arroba lumosmo, como aqui no canal. Um beijo grande pra vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!